DJ Curirim, DJ Curirim, Curirim, DJ Curirim, DJ Curirim, DJ Curirim, é o terror de Cuiabá, não tem jeito DJ Curirim de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro E aí Curirim, vambora, 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 vambora Quinta, 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 qu Se você ficar cansada, você desce para o pé Quica uma vez, quica de novo E aí curirim, vambora, 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 vambora DJ curirim, até que enfim Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Vambora, 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 vambora Tá tapa na bunda dela Pende, 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 pende Pende, 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 pende Pende, 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 pende Pende, pende, pende Se você ficar cansada, você desce para o pé Quica uma vez, quica de novo E aí, curirim, vambora, 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 vambora DJ Curirim, até que enfim, vambora, 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 vambora